Na retrospectiva 2021, você vai rever o que fazer para preservar os cajueiros dos ataques de fungos. As plantas sofrem muitos estragos. O cajueiro é planta nobre na fruticultura nordestina. E o Piauí é o segundo maior produtor de castanhas de caju do país. Só fica atrás do estado do Ceará. Mas produzir a fruta não é tão fácil assim. Esta planta foi duramente atingida pelo fungo oídio. O que seria uma elevada produção, virou frutos sem nenhum valor comercial. Mas o que acontece com os cajueiros de Teresina? Que ano após ano, sofrem com os ataques do fungo oídio. A planta fica praticamente inviabilizada do ponto de vista produtivo. O engenheiro agrônomo Paulo Roberto acompanha de perto essa realidade. Mas já tem a saída. Primeiro, o que provoca esse ataque de oídio nos cajueiros? Realmente o oídio veio e veio para ficar. É uma doença que praticamente há 15, 20 anos atrás, ela não existia aqui na nossa região. E começou a aparecer os primeiros casos, foi no Rio Grande do Norte. Recebi até algumas ligações de técnicos de lá, quando eu trabalhava na Embrapa, querendo saber se tinha algum fungicida para controle dessa planta. Nessa época não existia, entendeu? E aquele negócio foi piorando lá. Eles desesperados pensaram que a caju cultura ia se acabar lá no Rio Grande do Norte. E depois entrou no Ceará, passado mais uns 10 anos, aí começaram os estudos, né? E encontraram alguns fungicidas que realmente estão controlando essa doença. Agora acompanhando de perto, a gente pode perceber que o fungo ataca exatamente o fruto. A parte mais importante do ponto de vista do aproveitamento da planta. Essa não ataca. As flores praticamente, você vê, as folhas estão sadias. Mas a inflorescência, o caju em si, né? Vocês estão vendo, ela destrói tudo. A frutinha não se desenvolve, né? Fica raquítico. E raquítico e é imprestável para o comércio. E as flores também, boa parte, ficam, caem, né? Abortam. Esse material aqui é um material genético que foi selecionado por mim, tá certo? Eu já estudei esse material há mais de oito anos. E ele, incrivelmente, incrivelmente, vou repetir três vezes, ele, no meus estudos, produziu 10 mil frutos. Então, eu fiz uma alporquia do material, que são geneticamente puras, são duas plantas que eu tenho aqui no condomínio, entendeu? E elas estavam florindo, coisa mais linda do mundo. Eu contava nas panícolas 10 castanhas, 15 castanhas. Cheguei a contar panícolas com 20 castanhas. E não, porque tem muita castanha, não. O fruto se desenvolve, castanha se desenvolve, tudo se desenvolve. Mas, infelizmente, eu posso até dizer assim, eu mandei uma foto para o Lenildo, né? Que é da Cajuesp. E ele, mas, Paulo, que coisa mais linda. Com 15 dias depois eu mostrei essa foto para ele, o cajueiro já todo atacado com o oídio. O agrônomo aponta tratamento para a prevenção do oídio no cajueiro. Estudos foram feitos, né? O pessoal do Ceará sofreu também já com, e vive sofrendo também com o oídio. E agora, o que é recomendado, recomendado logo no início da floração. Não adianta você aplicar antes, porque é um fungo que só ataca a inflorescência e, consequentemente, a castanha e o pedúnculo. Não adianta você, mas você tem que ficar atento. Começou a florescer, iniciou o botãozinho, iniciou o botãozinho. Então, semanalmente, semanalmente, um inseticida, um fungicida cúprico e outro a base de chupre. Na outra semana, repete o cúprico e isso aí você vai ter que aplicar durante, quando tiver flor, para justamente evitar que o fungo ataque as flores. Agora, do ponto de vista dos materiais disponíveis no mercado, o senhor destaca esse cajueiro aqui. Ele pode ser recomendado para os produtores que acreditam na cultura? É claro, gente. É fazer avaliação, mas é tão fácil. Eu tenho uns garfos aqui, quem quiser fazer os enxertos. Faço avaliação, dois, três anos, vocês já vão ter um dado se esse material genético se adaptou à sua região. Isso é muito simples. O difícil, o difícil é você identificar esse material. É o mais caro. Eu levei muito tempo, 20 anos, para encontrar um material desse. Então, isso aí já está feito. Não interessa, você vai fazer agora a sua parte. Qual é? Você faz um enxerto e vê se ele vai dar os 10 mil frutos quando ele tiver seus 5, 6 anos. Mas de uma coisa, o agrônomo não tem dúvidas. A tecnologia é ferramenta importante para o sucesso na produção de caju. Realmente, agora, eu acredito que o pessoal vai começar a olhar a caju cultura de uma forma diferente, mais tecnológica, porque está na idade da pedra, né? Agora não. Ou você começa a zelar, principalmente com respeito a essa doença, o ídio, que não é brincadeira, é um desastre. É um desastre. Agora não. Gente, vamos começar a fazer uso dessas tecnologias que já estão disponíveis. Que antes era difícil você recomendar, mas agora não. Eu já vi muitos plantios em Fortaleza que me mandaram fotos. Todos os cajueiros podados, eles podam para o cajueiro. Vamos ver, eu vou falar de algo que eu admiro demais. Inclusive, na Fazenda da Paz, o único que é plantado é o Faga 11. Mas ali ele cresce, ele cresce um pouco. Então, tem que fazer a poda. Então, é outra tecnologia que tem que ser feita no cajueiro para facilitar a aplicação dos defensivos. Para mais informações sobre como combater os estragos causados por fungos nos cajueiros, entre em contato com o engenheiro agrônomo Paulo Roberto. O telefone é 869-8162-2609.